Quando você esteve aqui Eu não conseguia te olhar nos olhos Você é como um anjo Sua pele me faz chorar Você flutua como uma pena Em um mundo tão belo Eu gostaria de ser especial E você é especial Por caralho Mas eu sou uma aberração Sou tão esquisito Que diabos estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar Eu não ligo se isso me machuca Eu quero ter o controle Eu quero um corpo perfeito Eu quero uma alma perfeita Eu quero que você perceba Quando eu não estiver por perto Que você é especial Que você é especial pra caralho Eu gostaria de ser especial pra caralho Mas eu sou uma aberração Sou tão esquisito Que diabos estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar Ela está fugindo pela porta Ela está fugindo Ela corre, 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 corre Seja lá o que te faz feliz Seja lá o que você deseja Você é especial pra caralho Eu gostaria de ser especial Mas eu sou uma aberração Sou tão esquisito Que diabos estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar Eu não pertenço a esse lugar Eu não pertenço a esse lugar